Essa distância nossa Faço valer a pena um segundo com você Só pra te olhar e gravar o seu sorriso Evita de falar sobre a gente Garota, olha aqui E eu vim pra somar e não subtrair Não responde mais Deixei várias mensagens Não deu pra comentar sobre as nossas viagens Já me tirou o chão Quer me tirar o céu Me deixa aqui sentado com a caneta e um papel Pra você Tô no paraíso Bom do meu sorriso é ter você como motivo Quero olhar o mar Mas não dá, tô na ponta Prefiro sua beleza Pois é ela que dá onda Você é uma coisa Que o dinheiro não compra Essa canção é sua Então entre nessa dança Essa distância nossa vai me deixar louco Por um minuto é muito pouco Faço valer a pena um segundo com você Só pra te olhar e gravar o seu sorriso Essa distância nossa vai me deixar louco Por um minuto é muito pouco Faço valer a pena um segundo com você Só pra te olhar e gravar o seu sorriso O que é verdadeiro eu sei que ainda está aqui Viver sem você não é viver Viver sem você não é viver é existir Dê valor e amor enquanto pode possuir Pois sente saudade não é o bastante pra ter de volta Nossa história está indo muito além Não consigo mais lembrar do seu sorriso Sem sorrir também Antes que seja tarde Antes que você vá embora Seu sorriso não é belo É uma obra Essa distância nossa vai me deixar louco Por um minuto é muito pouco Faço valer a pena um segundo com você Só pra te olhar e gravar o seu sorriso Essa distância nossa vai me deixar louco Por um minuto é muito pouco Faço valer a pena um segundo com você Só pra te olhar e gravar o seu sorriso Só pra te olhar e gravar o seu sorriso Só pra te olhar e gravar o seu sorriso Só pra te olhar e gravar o seu sorriso Só pra te olhar e gravar o seu sorriso Só pra te olhar e gravar o seu sorriso Só pra te olhar e gravar o seu sorriso